A câmera deste sistema usa inteligência artificial e é capaz de identificar o perfil de uma pessoa, revelando dados como idade, gênero e até mesmo antecedentes criminais. Tudo isso através de reconhecimento facial. Essa câmera pode ser usada tanto no condomínio, para identificar os moradores, como também na segurança pública, que você pode fazer a comparação de várias pessoas dentro de um lugar público e assim ter o mapeamento de cada face. Tecnologias como essas ganham cada vez mais espaço em um país onde a violência preocupa toda a população. Prova disso é esta feira em São Paulo, com 150...